Olá meus amores, tudo bom com vocês gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Gente, não reparem, essa minha cara de sono, eu acabei de acordar, acabei de levantar E hoje é um dia de faxina, hoje eu tô de folga, então vou aproveitar, vou dar um faxinão aqui em casa Porque tá precisando, vou limpar a guarda-roupa, vou limpar o fogão, limpar o banheiro, limpar o chão Deixa eu ver o que mais, acho que por enquanto é só mostrar pra vocês, acabei de tirar a roupa de cama Tirei ali, eu coloquei o travesseiro pra tomar um solzinho porque meus travesseiros tão mofando muito, gente Vocês não tem ideia, minha casa aqui, ela mofa demais, demais Então, coloquei ela pra dar um solzinho, abri a janela Vou agora preparar, tá escuro Vou agora preparar meu café da manhã, que né gente, fazer faxina de barriga vazia não dá E já tem a loucinha ali, de ontem Então, eu vou preparar um cafezinho da manhã Que já era pra eu ter tomado há muito tempo, né Porque já era pra eu ter ido pra academia Porém, hoje resolvi tirar uma folga da academia Então, antes por enquanto Não sei se eu vou, se eu devo ir mais tarde Se for mais tarde, é qual coisa eu mostro pra vocês Mas agora de manhã eu não vou Vou preparar aqui meu cafezinho da manhã Vou fazer uma tapioca com queijo e presunto E um cafezinho E depois eu mostro pra vocês Amores, aqui eu vou tomar um cafezinho preto Com leite desnatado, sem açúcar, sem adoçar, sem nada Sem adoçante, sem nada Aqui eu fiz uma tapioca com queijo e presunto E coloquei uva passa Gente, eu amo uva passa Então, eu vou comer aqui E depois eu falo mais com vocês Bom gente, já terminei de arrumar a cozinha Já está tudo limpo Porém, eu vou deixar pra varrer e passar pano por último Tanto o quarto, já arrumei também Essa caixa aqui pra deixar lá fora Já arrumei Mas eu vou varrer e passar pano por último Agora eu vou lavar o banheiro Enquanto o banheiro vai ficar de molho Eu vou varrer e passar pano na casa inteira Que assim eu acho mais fácil Música Gente do céu, olha isso aqui Tô suando, suando real Tá muito quente aqui Mas queria rolar pra vocês que eu acabei Acabei, gente A faxina Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui Tá tudo bem cheiroso Ai gente, não tem nada mais recompensador Do que depois quando você acaba a faxina Sentir o cheirinho de limpeza Então eu vou mostrar aqui pra vocês Começando pelo banheiro Deixa eu virar a câmera Aqui, gente Começando pelo banheiro Já tá tudo limpinho Eu coloquei um paninho aqui Ai aqui na cozinha também Já tá tudo limpo Ó E aqui no quarto também, gente Já tá tudo limpinho Falta colocar os travesseiros ali Ixi, tá tudo limpo Ai gente Cansei, viu Ai, faxina cansa Mas Olha como que eu estou Suando, gente Nossa Tô melando Tô grudando Vou tomar um banho agora Bem gelado Porque tá bem quente o tempo Então é isso, meus amores Espero muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo E se vocês chegaram até aqui Me conte qual parte Da casa que vocês odeiam mais limpar Gente, eu odeio lavar louça Odeio, odeio, odeio Mas tem que fazer, né Fazer o que? Dona de casa É isso, gente Então é isso Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um curtir aqui abaixo pra mim Não deixe de se inscrever no canal E é isso Um super beijo E tchau 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 Tchau